Olá galera, aqui é Bárbara Evans. Não deixe as oportunidades passarem. Entre agora no Cupido. Tenho certeza que você vai conhecer uma pessoa muito especial. Ah, mais uma coisinha. O serviço é privado e seu número não é divulgado. Assim você fica tranquilo na hora de paquerar. Viva o Cupido! A primeira semana é gratuita para você conhecer o serviço. Depois você paga apenas R$ 1,99 por semana para uso ilimitado. Visite um para participar.